Em apenas 3 dias, seu fígado estará cristalino, a receita da minha avó surpreendeu a todos. Se você precisa de um remédio caseiro para limpar o seu fígado, então esta é a receita perfeita para você. Será suficiente tomar um copo dessa bebida todas as manhãs, com o estômago vazio. Seu fígado ficará como novo, em menos de 3 dias. Você não precisará de preparações caras de farmácias. Esta mistura maravilhosa não se destina apenas a quem está com problemas no fígado, mas é igualmente boa para quem quer manter o fígado limpo e prevenir o aparecimento de doenças. Previne processos inflamatórios e ajuda o corpo a lidar com eles mais facilmente. Ajuda a perder peso e limpar o corpo de toxinas. A receita é preparada em menos de 5 minutos e você só precisará de 4 ingredientes para fazê-la. Assista ao vídeo do início ao fim, há muitas dicas úteis esperando por você. Então, vamos! Como já dissemos, para a receita de hoje, você vai precisar de 4 ingredientes saudáveis, que podem ser adquiridos em supermercados e feiras. Consuma esta bebida todos os dias, e terá um efeito preventivo sobre todos os problemas no fígado, além de limpar o corpo de toxinas e de colesterol alto. Vamos começar a preparar a receita agora. O primeiro ingrediente de hoje é a cebola roxa. Vamos começar descascando a cebola e cortando em pedaços menores. A cebola roxa inibe uma enzima que colabora para a produção de colesterol no fígado, além de ajudar a aumentar sua eliminação do organismo. Agora, vamos colocar a cebola em uma panela e despejar 500 ml de água. Leve a panela ao fogo e deixe cozinhar por 20 minutos, em fogo médio. Enquanto isso, pegue um tomate e corte em pedaços menores. O tomate é rico em glutationa, que beneficia diretamente o fígado, e ainda traz diversos outros benefícios para o corpo, como as altas quantidades de licopeno, que ajudam a prevenir o desenvolvimento do câncer. Em seguida, coloque o tomate no liquidificador e bata bem, até obter um suco grosso e concentrado. Não precisa adicionar água, o tomate já vai soltar bastante líquido. Reserve o suco do tomate. Agora, vamos cortar o limão ao meio e espremer seu suco. O limão estimula a liberação de enzimas digestivas desintoxicantes e facilita a eliminação das impurezas pelo organismo, além de desintoxicar o fígado. Reserve o suco do limão. Na sequência, vamos cortar o gengibre ao meio e descascar. Por ser termogênico, o gengibre estimula o fígado a trabalhar um pouco mais rápido, o que elimina as toxinas e favorece a saciedade. No lado mais fino do ralador, vamos ralar o gengibre. Em seguida, vamos coar o gengibre em uma peneira fina e extrair todo o sumo. Após os 20 minutos, nosso chá de cebola já está pronto. Em uma jarra, despeje o chá de cebola e em seguida adicione o suco do limão. Agora, vamos adicionar o sumo do gengibre, e em seguida vamos coar o suco do tomate, e adicionar a nossa bebida, e misturar bem. Beba um copo dessa bebida todas as manhãs, com o estômago vazio. Esta bebida irá ajudá-lo a limpar o seu fígado, perder peso, limpar o corpo de toxinas e do colesterol alto. Esta bebida pode ser armazenada na geladeira, por até 3 dias. Se você gostou de aprender isso e quer receber novas receitas, deixe nos comentários a frase, eu amo saúde. Se tiver muitos comentários com a frase, eu amo saúde, eu continuo trazendo mais receitas naturais desse tipo para vocês, te aguardo no próximo vídeo. Um beijo no coração e fique com Deus. Até mais!